Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal Arte dos Irmãos ou o canal Que Precisa. Eu sou o Jefferson e no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês uma receita simples e deliciosa. É um bolo de leite, pessoal. É um bolo fácil e delicioso. E é claro que você pode comentar aqui no nosso canal que nós respondemos todos os seus comentários. Também, pessoal, não deixa de seguir a nossa rede social, o Instagram. Você pode fazer assim como muitos inscritos aqui do canal. Você pode fazer uma receita, tirar uma foto com o seu celular e marcar lá, arroba arte dos irmãos. E aí nós vamos postar aqui qual foi a sua receita para o pessoal ver que as nossas receitas dão super certo. Então, sem muito papo, pessoal, vamos aprender a fazer esse bolo de leite. Vamos lá! Vamos lá, galerinha. Vamos precisar aqui de três ovos. Vamos colocar os ingredientes tudo no liquidificador. Uma xícara de leite. Essa minha xícara é de 200 ml. 200 ml de leite de coco. 200 ml de leite de coco. É um vidrinho desse. Vamos colocar aqui também uma xícara de leite em pó. A mesma xícara que eu usei para colocar o leite líquido, que é de 200 ml, eu medi nela o leite em pó. Então, uma xícara. E vamos colocar aqui, pessoal, duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Então, eu prefiro colocando, assim, quando vai misturando já os outros ingredientes. Se eu colocar o trigo e depois ligar o liquidificador, ele vai grudar na borda do liquidificador. Então, eu coloco já assim. Ele ligado e vou colocando aos poucos. E aqui eu vou colocar duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de açúcar. Tá certo? Então, depois de misturar todos esses ingredientes, você vai colocar numa forma já untada, de sua preferência. Eu queria pôr na forma de furo, mas não tinha no momento. Eu coloquei nessa aqui. E o resultado, pessoal, depois de 40 minutos no forno, a 200 graus, ficou assim. Parece meio feinho, né, pessoal? Olha. Ficou aquele bolo bonito. Realmente, ele não vai crescer, porque não vai fermento. Mas ele fica muito gostoso, saboroso. Olha só a consistência dele. Fica igual um pudim. Só que ele fica mais consistente ainda, pessoal, do que o pudim. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Bolo de leite, pessoal. Faça aí que vocês vão se apaixonar por essa receita. Um forte abraço aqui dos irmãos, do Andrei e do Jefferson. Que curte aí, que vai fazer muitas receitas boas pra vocês. Tá certo, amiguinhos? Sem muito papo. Agradecemos a todos vocês. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.